Não conhecia a Ana Cristina no ano passado, mas esse ano ela está de volta à Casa Cor. E já vou, estamos no quarto do casal, e eu já vou contar logo a ideia que eu achei maravilhosa ali. Que eu perguntei quem é o casal homenageado nesse quarto. Na verdade, são vários casais. Cada semana um. É, cada semana a gente chama um casal, que é nosso cliente e nosso amigo. E coloca lá as fotos, e eles vêm conhecer o ambiente com as fotos. E chegam aqui e tomam surpresa, porque a gente pega nas redes sociais as fotos. Não sabem, eles não sabem. Não sabem, eles não sabem. Quando chegam aqui, ficam surpreendidos com a foto dele, e adoram. Que legal. Vamos ver quem é o casal dessa semana? Para a gente depois escrever para eles, mandar o link para eles. Quem é o casal dessa semana? O casal dessa semana é o Danilo e a Jaqueline Vieira. Eles são clientes nossos, clientes queridos, né? E que viraram amigos, e que a gente tem toda a liberdade também de colocar aqui. Que legal. Então, Danilo e Jaqueline. Danilo Vieira de Mello e Jaqueline Vieira de Mello. Então, o casal dessa semana, aqui no quarto do casal, em casa cor, Pernambuco. Você tinha feito a última casa cor que você fez, foi há quanto tempo? Foi, eu acho que em torno de uns cinco anos atrás. Foi a minha primeira casa cor que eu fiz, e aí por outras situações, a gente não fez mais, e esse ano voltamos. Voltou, e voltou numa área nobre da casa, que é o quarto do casal. Aqui realmente funcionava o quarto do casal antes? Funcionava, funcionava o quarto do casal. Se você ver, inclusive, assim, ela é bem, dentro de acordo com a arquitetura da casa do século XIX, é totalmente simétrico. A entrada principal do quarto, ela é alinhada com a entrada da casa, que isso é uma característica também da arquitetura da casa. A parte que viria para a antiga varanda também da casa também é simétrica. Então, isso fez até com que a gente fizesse esse layout do quarto, de colocar o dormir num recanto e o estar do outro, para esse espaço. Essa daqui seria, então, a área de dormir. Então, a gente tem, já no fundo, na cabeceira, esse trabalho aqui, que eu achei sensacional. Ela falou, olha para cima. Na verdade, isso daqui segue o desenho do papel de parede que a gente tem lá. Exato. Eu escolhi o papel. Como a gente tinha um teto de gesso bem grande, eu não queria deixar ele todo liso. Até porque a minha ideia foi fazer assim, trazer o DNA do ambiente, quer dizer, fazer uma coisa confortável, aconchegante. Então, nós colocamos esse papel super discretinho no teto, com essa trama, que fica bem legal. E é daí, a gente desenvolveu, fez o desenho ampliado e fizemos esse painel da cama, que é todo usinado. É todo em laca, fosca, na madeira laqueada, fosca e usinada. E assim, faz um super sucesso aqui. Todo mundo chega, pergunta, acha que é um 3D e tudo. Quem desenvolveu para vocês? Quem desenvolveu toda essa parte de madeira, foi toda a bom tempo. Foi uma super parceria aí com a gente, que toda a parte de madeira, tudo, inclusive, assim, literalmente desenhado, eles fizeram o meu desenho. Nada aqui é padrão deles, a não ser o criado, o mudo e a cômodo. Todo o resto foi desenhado pelo escritório e executado por eles. Vai ter até a festa da Bom Tempo hoje, aqui em Casa Cor, a gente vai participar. Bom, então, desenho seu, mas daqui a pouco eles vão ter que pôr em linha isso aqui, porque essa ideia foi muito bacana. Na realidade, pelo que eu soube, eles já estão colocando nos showrooms, eles já vão colocar esse mix papel com o resultado do painel, porque ficou muito bacana e todo mundo gostou da ideia. E qual foi o parceiro seu nos papéis? A parte de papel foi a Fini Interiores, que fica aqui em Casa Forte, e a parte também de objeto, e cortinas também, que é Hunter Douglas e Fini. Ok, então aqui a gente tem essas parcerias. Você colocou a cabeceira, pelo menos o painel da cabeceira, de modo assimétrico, criou a pérgola ali, e lá em cima botou o espelho, que atrás da gente continua. O que é que eu quis fazer? Trabalhando essa simetria da casa, esse trabalho, esses barrosos todos em madeira, foi para fazer essa marcação de uma outra porta, que vai para o banheiro. Então, eu queria fazer essa marcação, e a marcação para o living também. Daí a gente colocou essa peça, e também fez assim, um recanto, porque também a proposta daqui, é que cada canto, cada local que você olhar, você vai ver um detalhe diferente no quarto. Então, você vai ter uma coisinha para você estar dando uma olhada. O espelho acima do painel da cama, foi para dar essa integração, tipo, papel de parede, você tem uma continuidade, sem agredir do papel, e junta com o painel. De uma coisa muito discreta também, né? O espelho também é usado na lateral da cama, mas utilizando os quadros, não dá aquela sensação de replicar muitos objetos também, para não ficar muito agoniante o quarto. Você tem amplitude, mas ao mesmo tempo não tem muita réplica do que está mostrando o quarto, que eu acho que isso também é interessante. Eu adorei isso. Cuidado para não deixar o seu quarto agoniante, porque pode acontecer, você tem muito espelho também, no ambiente, que é um ambiente de descanso, pode ficar realmente agoniante, a melhor palavra. Vou usar sempre agora. E aqui a gente tem uma espécie de aparador, né, aqui, que dá um apoio, e todos os quadros, esses colocados diretamente no espelho, esse daqui é apoiado. Exato. Esse quadro é um colar, e a gente fez a mesma adaptação da moldura, como na mesma linha, do dourado com preto, e adaptou ele aí. O dourado, você fazia a questão. É, o dourado a gente usou pontualmente. O dourado é uma grande tendência agora na decoração, né, só que eu acho assim, ao meu ver, você tem que ter muito cuidado com usar ele. Ele pode ser um vilão também. Então, assim, você fazendo pontuado, tendo esse cuidado, até é o contrário, você vai dar um efeito sofisticado, que eu acho que a gente conseguiu aqui. Sim, sim. Que ele está pontuado. Mas também é um dourado que você usou mais queimado, né, envelhecido. Exato. Ele não é aquele dourado brilho, exceto as arandelas, que tem mais brilho, ou algumas peças também de decoração que tem mais essa coisa do brilho. De quem são as arandelas? As arandelas são da Cláudia Moreira Salles para a Bertolucci. São comercializadas aqui pela da Luz. Elas, inclusive, não tinham essa tonalidade. Como eu estava querendo sempre trabalhar essa coisa do preto com dourado, a Bertolucci desenvolveu. E, salvo engano, agora elas estão em linha. Após a Casa Copernambuco, eles vão fazer ela preto com dourado. Olha a Ana lançando produto. A Ana, o que ela bota vai virar, entra para a linha. A gente tem ainda peças da Carol, Carol Guy. Exato. É a peça toda em vidro, transparente com esse penhasco, Carol Guy. Esse alce que a gente colocou para ficar mais descolado, vamos dizer assim, no meio desse papel da folhagem e ficar mais alegre o ambiente, mais divertidozinho. Mas se você observar também de uma forma muito sutil. Ele já era dourado mesmo? Não, já é dourado. É do Roberto Romero, um artista argentino, que está há um bom tempo aqui no Brasil. No Brasil? Agora ele está em Paraíba. É, exato. Roberto, quero te mandar um beijo enorme. A gente tem visto algumas peças do Roberto sendo utilizadas. Outro dia eu esqueci o nome do Roberto, desculpa, Roberto. Não, está aqui, Roberto Romero. Manda um beijo para ele. A gente não conseguiu se encontrar durante a cobertura de Casa Cor Paraíba, mas a gente ainda vai se ver de novo. Logo mais, não é? Agora o da Carol, você que transformou a parte de baixo em uma parte dourada. Exato. Ele só tem com essa parte, essa base, e aí o metal prata. E como eu queria fazer esse link com o alce dourado, eu dei uma adaptação aí, coloquei um papel contato dourado, que assim, até outras pessoas que vendem e que trabalham com isso, eu não conhecia essa linha, mas na realidade, gente, é uma adaptação aí para dar o link com o dourado do alce. Olha aí, Carol, depois você me conta o que você achou. Carol também é nossa amiga, a gente sempre entrevistava. Depois você conta o que você achou dessa intervenção artística da Ana. A gente já está aqui no outro espaço, mais um espaço de estar desse quarto. Exato. A gente tem essa parte de estar, que tem duas poltronas bem legais, que são super cômodas, do Jardim Almeida. Fizemos essa também, esse imóvel, que tem esse detalhe aí de iluminação em LED, que quando você, porque a gente está com a luz toda ligada, mas quando você desliga, você tem só aquela fitazinha, aquela luz amena que não atrapalha a imagem. Colocamos também, fizemos questão de colocar também uns objetos de arte popular, daqui do Mestre Fida, que é aqui de Garanhuns. São essas cabecinhas aí que vocês estão vendo em madeira e nós adaptamos essas caixas de acrílico para dar uma sofisticada também nele, como é colocado. São peças super baratas que você encontra aqui em Pernambuco, em feiras de artesanato, no mercado de artesanato, de 20 e 30 reais. Mas estão, assim, abaixo dessa também, que está vendo, tem um vaso rosental. Então, você vê que pode trabalhar essa história da arte popular, com o design internacional, com o design nacional, que a gente tem muita peça da Olaria aí também, mas de forma que fique charmoso, que dê identidade também ao espaço. Você faz uma brincadeira, um mix de peças, você faz, tudo ganha mais volume, tudo ganha mais bossa. É, exato. E dá identidade ao local, que é super importante, você dá a alma ao espaço. Também ficou bacana esse painel que você criou, você deixa os nichos brancos, no fundo, você tem o que? Que material? A gente tem o Decto Aura, que é um material sintético, revendido aqui no Brasil, pela Cosentino. Ele se encontra também nas molduras das janelas, também, como a gente tem uma espessura muito grande de parede, nós colocamos esse para poder adaptar os móveis, como com essa penteadeira, como um aparador do outro lado. E o Decto também é um material moderno, então eu acho legal esse contraste do material moderno nas molduras, o piso original da casa, que a gente só fez apenas a revitalização dele, ele é lindo, todo amarelo viático, perfeito, deixamos do mesmo jeito, os portais também, do ambiente também, que são todos brancos e laqueados, com a pintura laca brilho, para poder também dar essa coisa da modernidade atual e também preservar o ambiente, que é super... A casa. É, a história da casa, a memória da casa. Agora, você contou que aquela banqueta ali é de uma amiga, de uma cena de uma amiga. É uma amiga cliente, eu estou reformando essa banqueta, pertenceu à avó dela, acho que tem mais ou menos uns 100 anos, que existe, e estava lá, a gente está reformando o apartamento dela, enquanto ela não vai morar, eu me apropriei durante 40 dias da Casa Cor, e nós apenas fizemos dar um polimentozinho manual mesmo e trocar o tecido. Ah, vocês trocaram o tecido, porque daí ficou exatamente o mesmo tom da poltrona do jato. Exato, é. O tecido, ele tem um verde com um toque de dourado aí para dar um chama para essa coisa do dourado que a gente utilizou. Tem. Bom, então, a gente viu também a área de living, a área de living ali, a área de dormir aqui, falamos de tudo, de todos os parceiros também desse processo. Ali tem uma super caneta? É, é. Uma super caneta dourada, com esses vasos assim também de cristal, também são da FINE. A gente tem a inserção também, que eu adoro, que é o verde. É difícil as pessoas utilizarem o verde no quarto, mas aí eu bolei essa coisa dessa, ficar mais leve, né, desse vaso suspenso também e que dá uma leveza para o espaço e eu acho que o verde também dá um aconchego, né, que fica legal. Muito. Fica muito bacana. Bom, muito legal, Ana. Que legal te conhecer, conhecer seu espaço. Parabéns aos casais que são os homenageados ao longo, cada um, numa semana, ao longo de Casa Corvaia, até dia 6 de novembro. Então, ainda tem duas semanas? É. Duas casais? Foram uns 10 dias, não, vamos ter mais um casal ainda. Tem um casal só, hein? Tem um casal ainda, o último. Não podemos revelar quem será. Não, ainda não pode, porque eu estou pegando na rede social eles ainda. É, exato, pedindo autorização de leve. De leve. Olha, eu gostei tanto dessa foto aqui. Tá ótimo, muito bacana. Você tem Instagram? Tenho, tenho. Ana Cunha Arquitetura. Ana Cunha Arquitetura, daí a gente segue e vê os seus trabalhos, os trabalhos dos seus clientes. Exato, exato. O que você faz para eles. Muito bacana. Então, hoje a gente está mostrando só a Casa Cor Pernambuco. Vocês conheceram o quarto do casal, feito pela Ana. A gente vai mostrar outros ambientes ainda hoje. Te agradeço muito, Ana. A gente continua com TV Casa Coral Vivo.